E nesta quadra festiva uma questão importante é a segurança. O subintendente da Polícia Nacional do Fogo, Hermínio Veiga, fez esta segunda-feira o ponto de situação da Operação Natal e Fim do Ano em segurança na região Fogo e Brava. Faltam três dias para o Natal. Nas ruas já se nota uma movimentação típica desta época. E em tempo de Natal uma questão importante é a segurança. O subintendente da Polícia Nacional do Fogo, Hermínio Veiga, faz o ponto da situação da Operação Natal e Fim de Ano em segurança. Como se sabe que o Margem do Fogo abarca duas ilhas, no caso de Fogo e Brava, quatro conselhos. Na região Fogo e Brava não estou conto com um contingente de mais ou menos aproximadamente 90 efetivos. Portanto, em regime de turro também, todo mundo veio estar escalado. A cidade de São Filipe tem sido alvo de uma onda de assaltos que acontecem cada vez com a maior frequência nos últimos dias. A Polícia Nacional apela a população a estar atenta. Normalmente é um período, se não me cabe completamente, que é a circulação de pessoas, que é a circulação de bens. É um período propício para esse tipo de aumento de questão de roubo, de furto. Mas a Polícia tem estado de resposta à altura. Só para esclarecer, por exemplo, recentemente houve um roubo. Entretanto, a Polícia, nessa diligência, muito rapidamente consegue identificar o autor e consegue recuperar aquele cofre. E quantia foi entregue ao dono. Portanto, não se atento a esses desafios que nesse período tem uma tendência no aumento. Mas por isso é capaz de dar resposta a ele todo. Para além da prevenção contra furtos e assaltos que costumam ser frequentes nessa época, o subintendente alerta também para a disciplina do trânsito. Pelo civismo e tranquilidade, a festa vai passar, a vida vai continuar. Portanto, é preciso respeitar as normas, as condutas que é necessário. Ou seja, nunca tem comportamento de risco. Evitando conduz sob efeito de álcool, evitando excesso de velocidade. Pelo apelo a serenidade, a tranquilidade de tudo. Que na final do ano tudo não se saia a ganhar. O plano operacional de Natal e fim de ano iniciou no dia 15 e vai até ao dia 5 de janeiro de 2022.